Mas assim as pessoas morrem? Morrem as pessoas, morrem os animais, morre o que for. Nós temos de estar fechados aqui em casa enquanto eles põem isto. Porquê? Porquê? Olha, porque é o país em que vivemos. Não percebo o que é que mete a veneno no chão. Pois, eu também não percebo o que é que mete a veneno no chão. Mas é o que é. Nós temos de estar fechados aqui dentro. Mas nós temos de sair. Pois temos de sair. Pois temos. Ela e a senhora passear o cão. Então por isso aqui não é a nossa porta. E não nos vieram cá avisar para fecharmos a janela, mas nem nada. Bora ver se a janela da cozinha está fechada. Pôr! 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 Neste, a janela, não vou! Já vamos ver se só se nesse ir, gente acaba por aqui. Nós não vamos ver que peça no chão. Pois. Tem veneno, pai! é assim 13 de Abril de 2023 é isto aqui a sua espaço abandonado pela Junta de Freguesia de Ferrel e isto é a Junta de Freguesia de Ferrel para os seus funcionários para a Ordem Superior a pulverizarem a via pública onde passa o bom nome com as crianças e os animais com herbicida é o país que temos enfim lembremos que estes senhores estão apenas a cumprir ordens mas não fazem porcaria pois é Beatriz eles não têm culpa eles trabalham só pelo ordenado que lhes pagam quem me deram pelo poder fosse voar voar daqui para fora, não é? sim beijinhos ok é o que é a Junta de Freguesia de Ferrel não tem recursos para tratar dos nossos espaços verdes estão aqui abandonados mas tem recursos para andar a espalhar herbicida enfim